É o camarada do brega Tentando ainda mais A tentação É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhar de cabeça na emoção Me entregando pra você Me entregando pra você Arriscando ainda mais É que eu já sei como eu sou O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão É que eu já sei como eu sou Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração Coisas do coração 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma